Os médicos que atendem na rede municipal de Teresina vão parar as atividades hoje na capital. A categoria pede melhores condições de trabalho, principalmente nas unidades com atendimentos de urgência e emergência. Eu vou chamar novamente ao vivo o repórter Francisco José, que vai trazer informações pra gente sobre essa paralisação. Francisco, seria uma espécie de advertência em relação às reivindicações da categoria? Essa paralisação deve durar só hoje? A advertência em relação às condições precárias de trabalho alegadas aqui pelos médicos, principalmente os que integram o CIMEP, o Sindicato dos Médicos do Estado do Piauí, em relação à rede municipal de hospitais, unidades de saúde, sob a responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Mas para explicar detalhes a respeito dessa advertência, eu estou aqui com o doutor Renato Leal, que é diretor do CIMEP e fala agora com a gente sobre essa paralisação. Bem, doutor Renato, essa é uma paralisação nesta, especificamente nesta segunda-feira, dia 22? É uma paralisação que foi decidida pela categoria médica em relação ao cumprimento das promessas do prefeito. Ele, na época de campanha, ele prometeu fazer a implantação do PIS-FENAM, prometeu concurso público e melhoria nas instalações das unidades de saúde. E o que vemos até agora é que nada foi feito. A gente entendeu no início, o primeiro ano de governo dele era a pandemia, no segundo ano ainda teve o reflexo da pandemia. Aí no terceiro ano a gente sentou, que foi o ano passado, e ele elaborou até um acordo, que foi encaminhado para o sindicato e foi aprovado pela categoria. Só que logo depois ele mesmo mandou outro documento dizendo que não poderia ser feito. E o que é que o ano pega mais? É exatamente ele prometer o edital, lançar o edital de concurso em outubro, e não foi feito. Sabemos que esse ano é um ano eleitoral e tem um tempo muito curto para isso. Agora, o que pegou mais foi que ele encaminhou um projeto de lei complementar para a Câmara, e nesse projeto ele ainda alterou a carreira médica. E aí foi o que nós não concordamos. Então, a gente descobriu isso, foi lá com os assessores dele, principalmente lá na fundação, com o jurídico da fundação, foi feito um outro projeto de lei alterando e que seria votado com urgência. E ele se comprometeu de mandar, só que não mandou essa alteração. E agora é um imbróglio. Por quê? Ele quer lançar o edital, só que altera bastante a nossa carreira e a categoria médica não aceita. Então, essa advertência mais foi exatamente por isso. E não saiu o edital, ele não deu nenhum reajuste, não é que implantou o PIS-FENAM, ele não deu reajuste nenhum para a categoria. E as condições de trabalho não melhoraram, só muito pelo contrário, só piorou. Então, não é uma questão que a gente está fazendo questão, a gente quer que ele agilize isso. E a categoria determinou essa paralisação. Na sexta-feira tarde, ele chamou a gente para negociar. Foi negociado, só que ele ainda vai mandar um acordo para ser apreciado na Assembleia, agora quarta-feira. Só que essa paralisação já tinha sido determinada. Nós não tínhamos tempo hábil para parar. Além disso, até agora não chegou o documento. Ainda vai ser apreciado. Então, nós esperamos que ele mande esse documento. E na quarta-feira, a categoria médica vai se reunir em Assembleia e vai decidir se aceita ou como é que vai o movimento. Doutor Renato, agora diante de todas essas situações, inclusive o senhor citou vários pontos acordados e não cumpridos. Se essa situação persistir, existe risco de greve dos médicos na rede municipal em Teresina? Veja só, ele ficou de encaminhar um novo acordo e vai ser apreciado na quarta-feira. É como eu digo, não é o sindicato que decide as coisas, é a categoria médica. Ele vai encaminhar esse documento, esperamos que encaminhe, vai ser apreciado pela categoria médica. Agora, ela é quem vai decidir o movimento, como é que vai ser? Se vai aceitar o documento, o acordo, ou se vai continuar o movimento de paralisação. Bom, recentemente aconteceram também mudanças na estrutura organizacional da Fundação Municipal de Saúde, inclusive com a troca do presidente, assumiu o ex-diretor do HUT, doutor Ítalo. Já houve tempo para diálogos com ele, com a nova presidência? Já há uma afinação em relação ao que propõe o CIMEP em acordo com a FMS? Veja só, de vez em quando há mudança de secretariado. Só que as reivindicações são as mesmas. Quando chega um, ele sempre refere, estou chegando agora. Só que ele esquece que a negociação é com a fundação. Então, ele é quem tem de ir atrás do que foi acordado, porque a fundação é quem fez o acordo. Então, ela é quem tem de cumprir, não importa quem está no momento como presidente. Muito obrigado pelas informações. Então, é isso. Eu volto com você, Nájula, ao estúdio do Notícia da Manhã. Tá certo, Francisco. Muito obrigada pelas informações. Esperar, então, até quarta-feira para saber qual é a decisão que a categoria aqui em Teresina vai tomar em relação, se segue ou não com a paralisação.